Música 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 De encanto e sedução Um bom aço do meu coração E que eu devo Nesta data querida Minha alovação O via de meus pensamentos Fez-me tanta volta Surgiu um sorriso de amor e de prazer Muitas alegrias Com todos os terreiros e palco E que eu vou Pra valer ter o meu ego A virgem da concessão O seu pais é dança Nas palminas e apenas Mandaram tua história e lembranças Chama a campanilha Tchau, vale, tô A mais bela melodia Já são trinta primaveras No batalho da alegria Vamos lá, vamos lá Ó, ilha bela Ó, ilha bela Nesta data querida Minha alovação Minha alovação Ó, ilha bela De encanto e sedução De encanto e sedução Minha alovação Um bom aço do meu coração Um bom aço do meu coração Nesta data querida Minha alovação É, 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 é Esse é o meu patadão Esse é o meu patadão Trinta anos Trinta anos Trinta anos E quem gostou pode aplaudir, gente